Boa tarde, tudo bom? Estamos na SC390, ó, estamos chegando, chegamos na Anitta Garibaldi, município de Anitta Garibaldi, Santa Catarina, aqui embaixo fica a divisa com o Rio Grande do Sul, tá gente? O negócio aqui, a história começa, ó, teria na região 1842, então o que que aconteceu? Nessa época aí, a Anitta Garibaldi, que é essa heroína de dois mundos, né, ela passou por aqui e colocaram o nome dela, Anitta Garibaldi, tem uns 10 mil habitantes aqui, a altitude aqui é 900 metros de altitude, hoje tem italiano e alemães. Praça do Paulino, Paulino Granzotto, foi o primeiro colonizador aqui do município, e tem uma estátua também da Anitta, né? Na época de 1825, tinha uma freira, freira que tocava animais e seguia o caminho, uma feira, uma feira, por exemplo, eles faziam negócio aqui, isso, eles tinham isso, faziam negócio aqui, trocava animais aqui, ó, aí seguiu o caminho, como é que é? Vamos trocar aí tantos boicos, tantos, né? O nome da Anitta era Ana Maria de Jesus Ribeiro, aí chegou a conhecida como Anitta Garibaldi, é cidade dos dois lagos, das três usinas, na região aqui, tem lá embaixo, lá na divisa do Rio Grande do Sul, essas usinas, hein? Então, os italianos e os alemães moram aqui. Então, em 1825, olha só, já estava, tinha negócio aqui, em 1842, é quando a Anitta passou por aqui. E é lá de Curitibanos? Então, tá, o resto é só venda. Vamos que vamos. Ó, o Curitibanos é o parque, é um parque aqui, fazer as festas. Serra Catarinense. É, tata da Anitta Garibaldi. Curitiba. Vamos lá. A sétima festa do imigrante. Olha o projeto deles lá. Projeto Rodovia Florida. Projeto Rodovia Florida. Não sei se fica dentro de um vale. Projeto Rodovia Florida. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então vamos lá E aí E aí Vale então, obrigado, fui!